Pai, sente o drama, eu era criança Pai, sente o drama, lembra de quando eu era criança Uma criação, muita dedicação, com muito carinho e amor Era tão bom, hoje o carinho é pesado É borrachada e banho gelado Saudade aqui é a única emoção Que levanta a tristeza e me joga no chão Meu coração tá tomado Meus pensamentos todos dominados E dentro de mim o amor reconstrói Aquelas lembranças de um pai herói Tem uma cadeira vazia na mesa De uma família firmeza Tem uma mãe na incerteza No dia em que o seu filho vai brotar É uma família firmeza Se me dá pela dor e tristeza Seguimos assim com certeza Um dia ele vai lutar A brisa bate Eu vou te chamar As minhas ideias em plena madrugada É que a saudade vem me atacar Colocando a minha mente em ponto de bala O tempo passa O tempo passa, eu vou caminhar Essa rotina logo mais acaba E a opressão vai se calar Quando o Alvaro chega lá na muralha Se eu tava errado, ele compreendeu Se o beijo em meio, menino, os olhos de Deus Bateu de frente e a verdade não temeu Foi consciente em assumir os erros seus Ele foi consciente É para enxergar Que essa vida é um tudo ou nada Se tá suave, pode azedar Da mesma forma o crime te arrasta Com uma certeza pequeno na pista irá caminhar Que a liberdade é mais que uma palavra Perde a sua, tenta comprar E tu vai ver o quanto ela sai cara Tem uma cadeira vazia na mesa De uma família firmeza Tem uma manhã incerteza Do dia em que o seu filho vai voltar É uma família firmeza Comprimida pela dor e a tristeza Seguimos assim com certeza Um dia ele vai voltar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Tchau.